Que tal entender melhor o que é dito em élfico e em outros idiomas tolkienianos no primeiro episódio da segunda temporada de Anéis de Poder? Michael Vane, Tolkien Talker, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há 30 anos. Venho sempre trazendo a todos vocês aqui no TT curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados por Tolkien, mas também sobre diversos aspectos linguísticos e filológicos explorados em sua obra, incluindo análise a respeito dos trabalhos dos tradutores. E hoje trago novidades para vocês. Olá, amigos do Tolkien Talker. Aqui é Saulo Maia, do Elfica Etc. Um perfil do Instagram dedicado a falar especialmente sobre as línguas tolkienianas. Se você gosta do quadro TT Languages, eu tenho certeza que você vai gostar muito do que eu produzo por lá também. Me segue lá. O meu interesse pelas línguas tolkienianas surgiu quando eu li a trilogia do Senhor dos Anéis e também quando os filmes foram lançados. Os filmes trouxeram muitos diálogos em élfico, muitas inscrições também em élfico e em outras línguas do Tolkien. E eu gostava muito de desvendar o que estava escrito naquilo, o que os elfos estavam falando de fato, quando não tinha legenda, por exemplo. E eu estou aqui hoje para ajudar vocês a fazerem exatamente a mesma coisa, só que com a série Os Anéis de Poder. Bem-vindo, Mellon. Para essa série de vídeos especiais que o Tolkien Talker está preparando a respeito da segunda temporada da série do Prime Video Os Anéis de Poder, contamos com a ilustre ajuda do Saulo. Porque, como já perceberam, o trabalho de compreender e analisar tudo o que tem a ver com as línguas criadas pelo professor está cada vez mais complexo. E faz todo sentido que nós, estudiosos do tema no Brasil, decidíssemos juntar forças para trazer conteúdo mais interessante e aprofundado para todos vocês. Agora, antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Se quiserem ter acesso a um conteúdo ainda mais especial e terem a oportunidade de participar em lives exclusivas, considerem se juntar a membership do TT. Não se esqueçam também do botão Valeu Demais, que nos ajudou bastante na manutenção do canal. Por fim, aproveitem nossos links afiliados aqui abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon. Vejamos então o que o primeiro episódio da temporada nos reserva de interessante. Antes de entrarmos nos trechos nos idiomas soquinianos em si, uma observação. Na primeira temporada, vimos o uso predominante do Quenya, o alto élfico, bem condizente com o contexto. Boa parte dos elfos ali retratados eram Noldor, remanescentes daqueles que vieram para a Terra-média após a Revolta de Fëanor. Na primeira temporada, inclusive, usaram esse idioma em contextos em que o Sindarin, o élfico cinzento dos elfos que ficaram na Terra-média e não foram ao Valinor, faria mais sentido. O uso do Quenya também teria outro motivo. Tolkien nos deixou mais material, mais vocabulário e uma compreensão um pouco melhor da gramática desse idioma, mais do que qualquer outra língua criada por ele. No filme de Peter Jackson, usaram bem mais o Sindarin, e por isso foi necessário que o linguista contratado pela produção, David Sallow, tivesse de desenvolver e criar quase do zero muita coisa. Nessa temporada, parece ter havido uma inversão. Embora ainda tenhamos exemplos em Quenya, do nada, vemos o Sindarin ser usado até em contextos em que deveríamos ouvir sim o alto-élfico. Não sei se há alguma razão por trás disso. Será que houve alguma mudança na equipe dedicada a isso na produção? De qualquer forma, já adianto que essa temporada traz uma quantidade muito maior de trechos em línguas toquenianas, em grande parte com poucas dicas que ajudem na transcrição e decifração do que eles dizem. Então, muito do que traremos nessa série de vídeos é um pouco especulativo, ou a nossa melhor tentativa de compreender o que os roteiristas e os tradutores da série criaram. Espero que, no futuro, possamos ter acesso ao material bruto diretamente na produção, ou mesmo poder conversar ou entrevistar os especialistas que trabalharam para a série, e ali tirar essas dúvidas. Vamos ao episódio? Nessa primeira cena, a gente vê o Sauron com uma vestimenta falando com os orques, e nessa vestimenta, a gente pode observar algumas inscrições, principalmente na região do peito, ali onde há uma inscrição circular, que lembra um pouco aquela inscrição circular que a Galadriel encontrou na biblioteca de Númenor. Na parte da barriga dele, também tem algumas inscrições. Não dá para a gente ler exatamente o que está escrito, principalmente porque é uma cena muito escura. Ela acontece dentro da fortaleza, ali na região de Forodwys, e o que dá para observar é que ela está escrita com runas. Pode ser que essas runas não estejam totalmente puras, elas tenham sido corrompidas para um uso maléfico, mas o que a gente consegue observar é que existem muitas letras U. A letra U tem esse formato que aparece na tela aí para vocês, e ela era bastante comum na língua negra de Mordor, que foi desenvolvida pelo Sauron a partir da segunda metade da Segunda Era, mais ou menos, para ajudar ele na sua missão de controlar vários povos. Ele queria uma língua única para ajudar ele nesse controle. Como essa cena acontece no começo da Segunda Era, teoricamente o que está escrito ali na vestimenta do Sauron não é língua negra, mas talvez uma proto-língua negra, talvez alguma coisa nos dialetos órquicos que ele utilizou como influência para o desenvolvimento do seu idioma. Então, provavelmente é isso que a gente tem, mas é bastante difícil de ter certeza, porque é uma cena bastante escura de fato. O Sol também nos traz dois trechos dos apêndices sobre essa forma de escrita, as runas ou kirth, e também sobre a língua negra de Mordor, para ilustrar isso que ele pontuou. As kirth foram primeiramente criadas em Beleriand pelo Cinder, e por muito tempo só foram usadas para inscrever nomes e breves memoriais em madeira ou pedra. Devem a essa origem suas formas angulares, muito semelhantes às runas de nosso tempo, apesar de diferirem destas nos detalhes e terem um arranjo totalmente diverso. As kirth, em sua forma mais antiga e mais simples, espalharam-se rumo ao leste na Segunda Era e tornaram-se conhecidas por muitos povos, aos homens, aos anãos e até aos orques, e todos os alteraram para servirem aos seus propósitos e conforme sua habilidade ou falta dela. Diz-se que a língua negra foi inventada por Sauron nos Anos Sombrios e que ele desejara transformá-la na língua de todos os que o serviam, mas fracassara nesse intento. A próxima cena que vamos analisar se passa em Lindon, assim que Galadriel e Elrond chegam e discutem sobre os anéis élficos com o Alto Rei Gilgalad. O diálogo está todo em cíndere, em um álcool cinzento. Ao contrário do resto da frase falada pela Galadriel, essa forma de se dirigir a Gilgalad está aparentemente em Quenya, composto por Inga, topo, cume, o ponto mais alto, e Aran, rei. Megin, aqui, deve significar por favor. A equipe linguística da série claramente se inspirou na palavra mekin, em Quenya, que tem esse significado, mencionada numa série de manuscritos de 1969, publicados em 2015 no Parmael da Lamberon, número 22. Savo é o verbo sav, crer, acreditar, aceitar como fato, acrescido da desinência do imperativo o. Lain seria a combinação da raiz La, que dá a ideia de negação, com a palavra Ain, sobre a qual há um debate há décadas. Ela aparece primeiro na carta do rei Elessar, a Samwise Gamgee, que Tolkien queria colocar no final de O Retorno do Rei, mas não chegou a publicar em vida. Esse texto, que é o mais longo produzido por Tolkien em Sindarin, acabou publicado no volume 9 da História da Terra-média, Sauron Derrotado, além de uma versão no número 29 do periódico Vinyar Tenguar, publicado em 1993. Sobre a palavra Ain, muitos especialistas acham que ela significa algo como poderia, deveria, pode ser. Lain seria, então, não poderia. Resgiathon é uma criação da série. A partir da raiz Raxe, perigo em Quênia, derivaram Rasg em Sindarin, com uma inversão, ou tecnicamente chamada de metátese, do som KS em SK, e, então, SG. Aqui se acrescentou o sufixo causativo IA, que, pelo fenômeno fonético do Umlaut, ou afetação I, faz com que o verbo arriscar, por em perigo, não seja Rasgia, mas Resgia. A isso, se acrescenta a redesinência do futuro FÁ, e a desinência pessoal de primeira pessoa do singular N. Resgiathon, eu arriscarei, eu porei em perigo. Istol é o verbo ISTA, saber, que nós já conhecemos de Istar, sábio, acrescido o sufixo que forma o participio presente, sabendo, consciente. Curiosidade, no português temos resquícios da forma do participio presente, sob a forma dos sufixos anti, ente, inte. Pedinte, é alguém que está pedindo. Doente, é algo que causa dor, alguém que está sentindo dor. Presidente, é alguém que está presidindo, e assim por diante. I, é o artigo definido, o A. LI, é povo, raça, um grupo de pessoas com uma origem em comum. VIN, é o pronome possessivo, nosso. Então temos, Alto rei, por favor, acredita que eu não poderia conscientemente, pôr em risco o nosso povo. Depois de Galadriel confessar que Halbrand é, nas verdades, Sauron, Gilgala, desasperado, externa contrariedade, dizendo, GRAR, 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 é maldição, que conhecemos da frase, NARN, e RAR, MORGOTH, a história, da maldição de MORGOTH, no livro, O ANEL DE MORGOTH, vol. 10, da coleção, A HISTÓRIA DA TERRA-MÉDIA. Galadriel e Elrond, continuam a discutir, e Gilgala dos interrompe, rispidamente, dizendo, NO DINEN, DINEN, NO, é o imperativo do verbo NAR, SER, ESTAR, DINEN, é um adjetivo que vem do substantivo DIN, silêncio, que conhecemos de AMONDIN, o monte onde mais tarde seria construído o primeiro sete faróis de Minas Tirith. DINEN, assim, é em silêncio, silencioso. NO DINEN, DINEN seria, FIQUE EM SILÊNCIO, Elrond mais à frente, resiste entregar os anéis ao rei. Galadriel o exorta, DURO DI, DURO seria o imperativo de um verbo DUR, que vem da raiz NDUR, SERVIR, OBEDECER. DI, parece ser uma confusão da equipe de tradução da série, que parece usar os pronomes DE, ELE, ELA, EDI, ELES e ELAS, como sinônimos. Bem, o próprio Tolkien, boa parte do tempo, não parecia se decidir sobre muitos aspectos da gramática do Sindarin, os pronomes, inclusive. No contexto, significaria, OBEDECIO. Elrond retruca a Galadriel. MAN ERH IM, BEDED ANNIN. MAN, é o interrogativo, O QUE? ERH, é o pronome de segunda pessoa, TU, na forma enfática. IM, é mais um pronome que dá a ideia de ênfase ou contraste. TU MESMA, JUSTO TU, PEDED. A gente ouve, na verdade, algo perto de PEDED, PEDED, mas pelo contexto, julgo que deveria ser PEDED, forma conjugada na segunda pessoa do presente do verbo PED, FALAR, DIZER. Então, DIZES. ANNIN, é a contração da preposição AN, PARA, e o pronome NIN, EU, PARA MIM, A MIM. ENTÃO, ELROND está dizendo com bastante ironia, denunciando a hipocrisia de Galadriel, de falar a ele, que obedeça ao que dizia o rei, Justo tu, o que estás a dizer-me? Ela responde, HAN IRAD, DURODI. HAN, nessa posição da frase, deveria, na verdade, ser SAN, PRONOMEM DEMONSTRATIVO, ESTE, ESTA, ISTO. SAN, SOFRE MUTAÇÃO, BRANDA, E VIRAR HAN, em alguns contextos sintáticos, mas na posição de sujeito da frase aqui, deveria estar na forma não modificada, SAN. E, como já sabem, é o artigo definido, O. RAD, POR SUA VEZ, É CAMINHO. DURODI, E, já discutimos há pouco. Este é o caminho, obedece-o. É o RONDE RESPONDE, U BELIN CARED HAN, ISTEG YOU BELIN. U é partícula negativa não. BELIN, vem do verbo POL, que tem a ideia de poder, força, capacidade. É o verbo usado em NEL SINDARIN, para indicar capacidade, possibilidade. Com a desinência N, N, da primeira pessoa do singular, o verbo sofre uma afetação, e POSSO se torna PELIN. Como a partícula U gera a mutação branda do verbo que a sucede, PELIN se torna, por fim, BELIN. CARED é o verbo CAR, fazer acrescido da desinência do gerúndio ED. O gerúndio no élfico é o substantivo do verbo, é o nome da ação descrita pelo verbo, e também tem a função que, em português, usamos o infinitivo. É usado, assim, numa locução verbal, no verbo que se segue a um verbo principal, no caso, NÃO POSSO FAZER. HAN, AQUI, é o que discutimos acima, SAN, EST, ISTO, QUE, AQUI, DE FORMA CORRETA, sofre mutação por ser o objeto de um verbo de ação, e se torna HAN. ISTIG é o verbo ISTA, que já conhecemos e mencionamos há pouco, SABER, com a desinência da segunda pessoa do singular, TU SABES. E, nesse contexto aqui, é o pronome relativo QUE. O BELIN, É COMO ACABAMOS DE DIZER, NÃO POSSO. ENTÃO, NÃO POSSO FAZER ISSO. SABES QUE NÃO POSSO. GIL-GALADS, SEM PACIÊNCIA, DA ORDEM aos SUDADOS ALI PRESENTES, GENTO DI. GENTO, SERIA O IMPERATIVO, MARCADO PELA DESINÊNCIA O, QUE JÁ CONHECEMOS BEM, DE UM VERBO, GENTA. AQUI, OS TRADUTORES DA SÉRI, NA FALTA DE UM VERBO MAIS PRECISO, EM SINDARIN, FORAM BUSCAR LÁ NO GOLDOGRIN, PRIMEIRA LÍNGUA, QUE TALKIN CRIOU, ANTES DE 1920, QUE, DÉCADAS DEPOIS, EVOLUIU PARA O SINDARIN. FUI A PRIMEIRA LÍNGUA, SOBRE A QUAL, ELE ESCREVEU BASTANTE, VÁRIOS TRATADOS, SOBRE ETIMOLOGIA, FONOLOGIA E GRAMÁTICA, QUE, EM PARTE, FORAM PUBLICADOS DEPOIS NA HISTÓRIA DA TERRA-MÉDIA OU NOS PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS, COMO O VOLUME 11 DO PARMA ELE DA LAMBERON, DE 1995. O VERBO GENTA, NAQUELA LÍNGUA ANTIGA, SIGNIFICAVA AGARRAR, PEGAR, PRENDER, CAPTURAR. DE, COMO JÁ DISCUTIMOS, PARECE SER COMO NA SÉRIE ESTÃO COLOCANDO O PRONOME DA TERCEIRA PESSOA, DE SINGULAR, ELE. ENTÃO, PRENDEI-O. ELROND IMITA SUA MÃE ELWIN E SE JOGA DO DESPINHADEIRO. O REI DIZ ENTÃO AOS GUARDAS, KESTO ANDIN, KESTO NI HUR, MENO. KESTO SERIA O IMPERATIVO DO VERBO KESTA, QUE NÓS CONHECEMOS MAIS EM QUÊNIA. O VERBO SIGNIFICA PROCURAR, BUSCAR. AN É A PREPOSIÇÃO POR. NÃO TEMOS NOS LIVOS EXEMPLOS PARA SABER REALMENTE A REGÊNCIA DO VERBO BUSCAR EM SINDARI. SUSPEITO QUE ESSA PREPOSIÇÃO AÍ POSSA SER UM ANGLICISMO. REPETINDO A ESTRUTURA EM LÍNGUA INGLESA, SEARCH FOR, PROCURAR POR. DIN REPRESENTA AQUI O PRONOME DE TERCEIRA PESSOA ELE. TEMOS O VERBO NOVAMENTE SEGUIDO DE NI, QUE É A CONTRAÇÃO DA PREPOSIÇÃO AN, ACIMA, E O ARTIGO DEFINIDO DO PLURAL IN, DANDO NI-NA. NIN, NIN NO FINAL, MARCA DO PLURAL DO ARTIGO, ACABA CAINDO EM RAZÃO DA MUTAÇÃO DA CONSOANTE INICIAL DA PRÓXIMA PALAVRA. HURV. ESSA PALAVRA O ATOR QUASE CONSEGUIU PRONUNCIAR CORRETAMENTE. É UMA COMBINAÇÃO BEM COMPLICADA DE SONS. CH, Y, U, QUE TEM O SOM DO U NO FRANCÊS, O U COM TREMA DO ALEMÃO, U, ESSE R TRINADO, R, E O SOM DE V, QUE NO SINDARI, EM POSIÇÃO FINAL DE PALAVRA, SE ESCREVE COM A LETRA F. O ATOR BENWALKER, DIZ HUR, PRONUNCIANDO BEM O COMEÇO DA PALAVRA, MAS COLOCANDO UM R EM INGLÊS, E NÃO CONSEGUINDO PRONUNCIAR A CONSOANTE FINAL V. HURV, É NA VERDADE CURV, PLURAL DE CORV, O EMPRÉSTIMO DO QUENHA CORMA, QUE SIGNIFICA ANEL. CURV SERIA ANÉS. A PALAVRA SOFRE A CHAMADA MUTAÇÃO NASAL, COM O SOM K, SE TORNANDO H, CH, EM FUNÇÃO DO ARTIGO PLURAL QUE O PRECEDE, QUE ERA TERMINADO E UM SOM NASAL. NESSA MUTAÇÃO, A CONSOANTE SOFRE ESSA MUDANÇA, SOFRE ESSA ASPIRAÇÃO, E O SOM NASAL QUE AGEROU, É ABSORVIDO E SOME. POR ISSO, EM VÊS DE FALARMOS NIN CURV, DIZEMOS NIRHUR, PELOS ANÉIS. POR FIM, MENO, É O IMPERATIVO DO VERBO MENA, IR, PROSSEGUIR. TEMOS ASSIM AS ORDENS AOS GUARDAS DE LINDON, PROCURAI-O, PROCURAI OS ANÉIS, IDE. A PRÓXIMA CENA QUE ANALIZAREMOS, É A DO ESTRANHO COM NORI. AO TENTAR REVIVER A ÁRVORE PETRIFICADA, ELE DIZ EM QUÊNIA, ALGO QUE JÁ OUVIMOS LHE FALAR ALGUMAS VEZES, NA PRIMEIRA TEMPORADA. A TU LE COI VIENNA, A, É A PARTÍCULA QUE MARCA O IMPERATIVO EM QUÊNIA. TULE, É O VERBO VIR, TULE, NA FORMA DO AORISTO. E, SE PRECEDIDA DA PARTÍCULA A, INDICA O MODO IMPERATIVO EM QUÊNIA. CUI VIENNA, É A PALAVRA COIVIE, VIDA, QUE TEM TAMBÉM RELAÇÃO COM A PALAVRA QUASE IDÊNTICA, CUIVIE, DESPERTAR, DE UMA RAIZ COGNATA, PARECIDA, COMO EM CUIVIEENEN, AS ÁGUAS DO DESPETAR, O LOCAL EM QUE OS ELFOS ACORDARAM PELA PRIMEIRA VEZ, NO ESTREMO LESTO DA TERRA MÉDIA, MUITO ALÉM DE RUN. CUIVIE, É ACRESCIDO DA DESINÊNCIA NA, NNA, DO CASO ALATIVO, QUE DENOTA A DIREÇÃO FÍSICA O FIGURADA DE UM MOVIMENTO. PARA A VIDA, A VIDA. A frase toda significa assim, TORNA A VIDA. POR FIM, O SAULO VAI NOS EXPLICAR UM POUCO SOBRE A CARTA QUE GILGALAD ESCREVE AQUELE BRIMBOR, ALERTANDO-O SOBRE HALBRAND SER, NA VERDADE, SAURON. AQUI NESSA CARTA, ESCRITA POR GILGALAD E ENDEREÇADA A EREGION, A GENTE VÊ UM TEXTO ESCRITO COM LETRAS ÉLFICAS, MAS QUANDO A GENTE ANALISA, NA VERDADE, ESSE TEXTO ESTÁ EM INGLÊS. O INGLÊS, ELE ERA UTILIZADO NO CONTEXTO DOS FILMES, E TAMBÉM AGORA NA SÉRI, PARA REPRESENTAR GERALMENTE A LÍNGUA GERAL, QUE A GENTE CHAMA TAMBÉM DE WESTRON. AQUI A GENTE PODE PERCEBER QUE ELE UTILIZA UM MODO DE ESCRITA PLENO, OU SEJA, ELE NÃO REPRESENTA AS VOGÀIS POR DIACRÍTICOS, QUE SÃO AQUELES SÍMBOLOS COLOCADOS GERALMENTE SOBRE AS LETRAS ÉLFICAS, QUE A GENTE CHAMA DE TÊNGOR. ENTÃO CADA LETRA ALI REPRESENTA OU UMA CONSOANTE OU UMA VOGAL. E NA ÚLTIMA LÍHA, A GENTE CONSEGUE OBSERVAR QUE TÁ ESCRITO OF SAURON, QUE É DISAURON. É INTERESSANTE NOTAR QUE ESSE SISTEMA DE ESCRITA É FONÉTICO. ENTÃO, QUANDO ELE ESCREVE OF SAURON, NA VERDADE ELE TÁ USANDO UMA LETRA QUE CORRESPONDE AO VALOR DE V, PORQUE GERALMENTE NO INGLÊS, QUANDO A GENTE VAI PRONUNUNCIAR OF, A GENTE FALA UM POQUINHO MAIS COMO OF, COMO SE FOSSE UM V. ENTÃO, TÁ ESCRITO ALI OF SAURON. A SEGUNDA LÍHA LÍHA TÁ UM POUCO BORRADA, SÓ QUE A GENTE CONSEGUE LER ALGUMA COISA MAIS OU MENOS ASSIM. OUGHT BE DECEIVED. ESSE OUGHT PODE SER O FINAL DE UMA PALAVRA NOT, CANNOT, WOULD NOT, COULD NOT, SHOULD NOT, ALGUMA COISA DESSE TIPO. BE DECEIVED, QUE SERIA SER ENGANADO. E NA ANTEPENÚLTIMA LÍHA, TÁ BEM MAIS BORRADO, MAS EU FIZ O ESFORÇO ALI, EU CONSEGUI LER MAIS OU MENOS REAT WITH HIM, QUE DEVE SER ALI O FINALZINHO DE TREAT WITH HIM, TRATAR COM ELE. ENTÃO PROBAVELMENTE O GILGALID TÁ AVISANDO ALI PARA NÃO TRATAR COM O HALMRAID, PORQUE NA VERDADE ELE É O SAURON. INTERESSANTE, NÉ? ESSA COISA DE ESCREVER TEXTOS MAIS LONGOS USANDO LETRAS ÉLFICAS, O OUTRO ALFABETO CRIADO POR TALKIN O PELA EQUIPE DA SÉRI, MAS EM INGLÊS NA VERDADE, É UM ARTIFÍCIO USADO O TEMPO TODO NA SÉRI, INCLUSIVE NA PRIMEIRA TEMPORADA. COM CERTEZA VEREMOS MAIS EXEMPLOS DISSO À FRENTE. O ÚLTIMO TRECHO DESTE EPISÓDIO EM ÉLFICO É A BELÍSSIMA CANÇÃO ENTOADA POR GILGALID, CONFORME CONTEMPLAM DEIXAR A TERRA MÉDIA, ANTES DE EXPERIMENTAREM OS TRÊS ANÉIS E VEREM SEU EFEITO DE CURA E PRESERVAÇÃO DA BELEZA DE SEUS REINOS. NO ENTANTO, NÃO SÓ ELA É BEM COMPLEXA, MAS A HISTÓRIA POR TRÁS DELA É BEM INTERESSANTE E EXTENSA, POR ISSO DEIXAREMOS ESSA ANÁLISE PARA UM VÍDEO MAIS À FRENTE, DEDICADO INTEIRAMENTE A ELA. Fique de olho, que ele sairá muito em breve. Então, o que acharam? Um belo episódio, né? Deixem comentários aqui embaixo também sobre essa colaboração nossa com o Saulo. Tem muito mais nos próximos vídeos. Curta aqui, deixem comentários não só aqui, mas também especialmente no perfil dele no Instagram, Elfico, etc. Por hoje é só, colegas. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, X ou Twitter, PlusKai e Facebook, para saber antes de todas as novidades do Token Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa Membership e deixar um valeu demais nesse vídeo por nos dar aquela força. Até o próximo vídeo. Namárië! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho